Boa tarde pra você! Sexta-feira chegou, que delícia! Seja muito bem-vindo a mais um SBT e Você! E ó, fim de semana tá aí, tem muita mulher em casa já pensando que roupa eu vou sair nesse final de semana, vou pra balada, vou pro churrasco, vou pra festa da família. Agora e na bolsa? Você pensa na bolsa também? Que bolsa que vai acompanhar o meu look? Como é que eu vou usar essa bolsa? O que que tá usando hoje em dia? Bom, hoje a gente vai te dar algumas dicas de como ficar mais linda ainda e de como usar corretamente esse acessório que muda totalmente o look. A gente vai falar de bolsa, de carteira, de bolsa pra festa, que às vezes é um problemão, né? E também de como organizar a bolsa. Quantas vezes você já não chegou em casa, não pegou a sua bolsa, jogou tudo assim, ó? Falou, meu Deus do céu, que loucura que tá isso, eu não consigo achar mais nada dentro da minha bolsa. Hoje a gente vai te dar várias dicas de como deixá-la organizadinha pra você não perder mais tempo procurando o que você quer dentro da sua bolsa. Mas antes, a gente tem uma conversa muito gostosa com a nossa amiga de toda sexta-feira, a Cida Caram. Tudo bom, Cida? Tudo ótimo, graças a Deus. Muitos eventos nesse fim de semana? Bastante, bom pra variar, né? Então daqui a pouco eu vou ir falar com você. Tá bom. E antes tem o quê? Tem saúde e CAP, ainda dá tempo, gente. Hoje é sexta-feira, mas o sorteio é só domingo, então corre lá e compra o seu. Olha só, pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, o primeiro prêmio 6 mil reais, o segundo prêmio um Onix Hat Joy, o terceiro novo HB20 e no quarto prêmio um Civic Sport 2.0. Tem também os giros da sorte, que são 10 chances pra você ganhar prêmios de mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer a tudo isso, basta você adquirir esse certificado de contribuição, que custa 10 reais, e depois você acompanha o sorteio que é ao vivo, domingo, às 10 horas, aqui no SBT Interior. O Saúde CAP tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos, então você compra, adquire, concorre a tudo isso que eu te falei e ainda ajuda quem precisa. Então, boa sorte pra você. Vamos bater um papo com ela, a Cida Caram, que a gente fica com saudade de você a semana toda. Pois é, parece que demora chegar, né? Não demora? Eu também acho. A gente fica longe, a gente sente saudade. Não é, que você podia vir todo dia, né, Cida? Ai, mas se eu fosse uma mulher desocupada... Pensa numa mulher trabalhadora. Eu penso, eu tô vendo. É essa mulher que tá aqui. Vai ficar magrinha! Ah, mas não. É o contrário meu, eu engordo. Acabou comendo mais? Fica ansiosa, Cida? Eu fico ansiosa, infelizmente. E tua bolsa é bagunçada, Cida? Pensa numa bolsa bagunçada, desorganizada. Eu tenho até uma historinha que eu te contei antes. Conta, conta agora. Não, ela foi a coisa mais engraçada. Eu precisava de uma coisa dentro da bolsa, eu não achava. Aí eu despejei a bolsa e na bolsa tinha um grãozinho de feijão. E o grãozinho tava brotando, uma folhinha, juro por Deus. Eu acho que eu deixei a bolsa no chão, em algum lugar que tava úmido, e era de couro, e ficou úmido. Aí eu tirei, plantei, e você acredita que não foi pra frente? Ele queria ficar na bolsa. Ele queria ficar dentro da bolsa. Como manter uma horta dentro da bolsa? Essa vai ser a próxima receita da Cida Caram. Você quer ter um pé de feijão na bolsa, aí pronto. Aí é uma belezinha, folhinha saindo, verdinha. Na minha, acho que deve ter uns três baratos lá dentro. Joga bala lá dentro, a bala fica melada. Aí a barata... Ai, que horror. E quando o batom solta? Ai, meu Deus. E quando a caneta risca? Nossa, que raiva que dá, né, gente? Mas o que vai fazer? Vai fazer o quê? A gente vai aprender a organizar a bolsa daqui a pouco. E aí as suas festas foram boas essa semana? Ah, muitas festas, muitas festas, muitas festas. Bom, vocês são festeiros, né? Ah, somos, tem que celebrar a vida toda hora, né? E aqui a cidade também é festeira. Rio Preto, acho que é a cidade mais festeira do Brasil. Vim pra cidade certa. Pois é. Mas a UAB de Rio Preto, pela primeira vez, eu acho que há muitos anos eu faço parte da UAB aqui, e tá promovendo um jantar bem chique esse ano pra comemorar o Dia do Advogado, que é 11 de agosto. Vai ser lá no Vila Conte e... Ah, eu tô lembrando do feijão! Depois eu vou mandar uma hora que estiver brotando, outra eu mando pra você. Ai, meu Deus. E a festa, ela será animada por Bruno Brito e Ed Carlos, quer dizer que vai ser animadíssima. E no dia 26 de agosto, quem estará em Rio Preto pra um show é a Sandy. Tá bom, parei. A Sandy, ela vai estar lá no Vila Conte. Viu? A Sandy. A Sandy. Que era do Júnior. O pessoal da minha produção ama a Sandy. Então, ela vai estar aqui, porque agora ela tá assim com um novo visual, uma coisa mais senhora, né? Mais mulherão, né? Mais mulherão, que não é mulherão, é uma mulherinha. Mas tá tudo bem. Uma mulherzinha. Mulherzinha. É. E o Livre de Rio Preto estará trazendo no dia 9, agora de agosto, o Laércio Cosentino. Ele comanda uma empresa que é referência em tecnologia. Então, vai trazer aí pra uma palestra, tá? E em Mendonça, dia 5 de agosto, vai ser inaugurada uma galeria. Olha, em Mendonça. Será que já ouviu falar em Mendonça? Não. Mendonça é ali perto de Nova Aliança, uma cidadezinha pequenininha. Mas tem um rio maravilhoso que passa por lá. Olha. Tem condomínios de casas maravilhosas que tem na beira do rio. É mesmo a cena. É. E eles vão inaugurar uma galeria lá no dia 5, agora, sábado que vem. Tá? E quem vai estar também em Rio Preto, mas não pra cantar, pra show, não. Então, no dia 5 de agosto, também, na Livraria Saraiva, do Rio Pet Shop, é o Lobão. Lobão, ele chama... o livro chama Bastidores do Rock. Poxa. É. Eu vou lá levar uma bolsa pra ele, ver se ele arruma pra mim também. Mas a D-Clube JK apresenta um novo projeto, que é chamado Juntas Turmas, Encontro Universitário. Eu achei estranho o nome, Juntas Turmas, Encontro Universitário, que estreia hoje, com apresentações do MC Rodrigão e o Nobrec. Então, hoje, lá na JK, aliás, o D-Clube JK, pra mim, é hoje a casa noturna que mais é badalada da cidade. Esses dias teve um show beneficente, até que eu divulguei aqui. Zeneta e Cristiano estavam lá prestigiando, pra ajudar na aquisição de dinheiro pra cirurgia de uma criança. E no dia 19 de agosto, nós teremos no Centro Regional de Eventos, o show com a dupla Christy Ralph. Esse show, ele tá sendo tão divulgado, e eu considero, eu entendo um pouquinho de música. Eu, quando criança, estudei conservatório, tudo. Não virei nada como artista. Mas eu entendo um pouquinho. Eu considero uma das duplas sertanejas mais afinadas do Brasil. Eu considero o Christy Ralph. Então, acho que vai ser um negócio... E para amanhã, no D-Clube, é dia de violada, com a dupla Pedro Neto e Daniel, e a cantora Gabi Honorato, e o DJ Felipe Aguiar. Quer dizer que você vê que o D-Clube não para. Agora, nós teremos também em Pindorama, de 6, 7, 8 e 9, de setembro, nós vamos ter o rodeio lá em Pindorama, que é o rodeio show. E vamos ter muitas atrações, né? E a Marcela Castellini, uma menina que tem uma agência de publicidade que chama Hoje, ela que está no comando agora, domingo, da Feijoada da Press. Ela já faz esse evento já há alguns anos. e com muito esforço, porque ela tem agência, tem mil coisas para cuidar, mas ela ainda sobra tempo para promover esse evento. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, como os outros, e vai ser no Vila Conte. Você vai estar lá, né? Vou. Meu Deus, vou te ver então? Vai. Que alegria. A gente passa reto assim, a gente finge que a gente conhece. Isso, exatamente. A gente finge que é só aqui na televisão. E vamos ver as fotos? Agora, fotinhas. Aí, está aí o Paulo Emílio com a Lívia, ele que comanda o rodeio, o Cautribus. E o rodeio esse ano, mais uma vez, foi o maior sucesso. E é isso aí. A gente estava lá. Você foi lá algum dia, não? Não fui. Acabou no índice? Não, acabei no índice. Mas você tinha um camarote lá? É, então. Foi muita gente do SBT, foram vários clientes nossos. Eu estive lá no camarote. Eu não estou conhecendo. Só isso de foto? Pode passar. Não, tem mais fotinho. Mais fotinho. Esse é um cirurgião plástico, o doutor Renato Sérgio. Ele é o doutor Renato Freitas. Sérgio é ela, que é a Luciana, que é a esposa dele. Sérgio. Ok. E eu levei um tombaço lá, você soube? Não, Sida. Você caiu? Menina, caí de madura. Levei o maior tombaço. Ah, não. Ainda é, machuquei os dois joelhos. Sida. Batia a cabeça. Sida. A cabeça já não era boa, né? Agora, então? Agora piorou. Meu Deus do céu. É, eu caí e bati num vaso lá. Sida, coitado do vaso. Mas graças a Deus, coitado do vaso. Quebrou o vaso? Será que eu fiquei com dó do vaso? Ah, meu Deus. Volta para as fotos, que hoje a gente está assim. Então, olha aí. Esse é mais um casal querido que estava lá no camarote. Aliás, eu visitei todos os camarotes. Muito bem. Porque eu sou uma pessoa que eu visito mesmo. Todas as tribos. É, todas as tribos. E no camarote do SBT, eu realmente não vi vocês. Pode passar. É uma pena. Aí, tem outros. Esse de lá é o João Vítor, ele é filho do Paulo Emílio. E esse outro menino é o Heitor, filho da Luciana. Doutor Renato. Heitor, não. Ele tem outro nome. Essa menina é filha do juiz de direita, a Júlia. Júlia Maluf. Vizinha minha, lá no condomínio. Acho que são só essas. Mas está bom, né? Ainda tem mais. E a filha, Maria Clara, filha do Paulo Emílio também. Teve bom. Muito bem. Eu não sou muito fã de rodeio. Rodeio? Você é fã de rodeio? Não, Sida, não. Eu gosto de ficar no camarote da Brahma. Sinceridade. Você gosta, o resto eu não gosto, não. Eu não... Aquele barulho na minha cabeça, fica um zumbido uns três dias na minha cabeça. Nem fala, nem me fala de zumbido que eu fico também. É, né? Falando nisso, falando em curtir a vida, vamos aproveitar e fazer isso aqui já, ó. Parque, Smile Park. Quero presentear você que está em casa, ó. É, que tal, hein? Vou dividir no meio de novo, como eu sempre faço. Cada um desse aqui, ó. Você brinca em uma atração do parque. Quer ganhar? Então participa agora. Tá vendo aí embaixo? 17-99619-7821. Eu quero lembrar, gente, todos os dias que o nosso WhatsApp é 17 e não 18, tá? Tem muito WhatsApp do SBT e você indo para o DDD 18. Não é 18, é 17. Envia agora o seu nome e sua cidade para o nosso WhatsApp aqui embaixo. No terceiro bloco, eu vou falar os dois ganhadores para brincar esse final de semana no Smile Park. Combinado que na saída está de férias, está acabando as férias, último final de semana aí. Então manda o seu WhatsApp aqui para a gente, tá? Agora, amanhã vai ter uma feijoada que se chama Feijuca, da colunista social de Catanduva, Denise Cursino. Então vai ser o primeiro evento que ela vai fazer, voltado para a feijoada. Aliás, eu não estou podendo ver feijoada na minha frente. E a Refrigeração Cacique, que é uma das homenageadas desse ano da CIRP, vai promover um evento 100% beneficente. Esse evento já faz sucesso há muitos anos e eles doam toda a renda, 100% da renda, é para várias entidades. Então está lá o lado Esperança, estão várias lá. Então é muito bom as pessoas prestigiarem. É um preço de R$75,00 por pessoa para comer o boi no rolete. Opa! Você disse que não ia querer o boi. Você tem dó do boi, mas o boi é bom. Tá. Como sem ver ele, coitado. E vai ser lá naquela chácara viva, brilhante e vai ser uma festa muito boa. E a festa Carmen, que é uma festa já que faz sucesso em Rio Preto, comemora esse ano 10 anos. E vai acontecer também no dia 19 de agosto, lá no Vila Conte. Partindo do meu aniversário, eu faço dia 20, hein? Júlio, por Deus! Dia 20 você vai ter que falar, aí que vai ter a festa da menina. Ai, meu pai, eu mereço, então. A dupla, João Marcos e Vinícius, se apresenta dia 12 de agosto também no D-Clube JK. E amanhã será o dia do pessoal, que é o dia 29 de julho, saborear o Nhoque da Fortuna. Quando? Quando? Amanhã? Amanhã, dia 29. Opa! Então, e amanhã também quem vai estar aqui é a Linha Zaroli. É mesmo? Dentista para todos! Exatamente. Eu vou lá, vou estar lá entrevistando ela. Vai lá, manda um beijo para ela. É, ela é uma simpatia, né? Além de bonita. Isso mesmo, quem quiser pode passar. Então, por hoje é só, minha linda. Então tá, meu amor. Eu tenho que ir embora. Toma cuidado para ver se não fica caindo aí, dando prejuízo nos lugares. Prejuízo é ótimo. Quebrando o vaso das pessoas. Exatamente. A gente não tomou remédio hoje, gente. Desculpa, gente. Olha, um beijo para você mais uma vez. Um ótimo fim de semana. Um abraço também. E uma boa semana aí para todos que nos assistem. Porque, olha, tem muita gente. Você não sabe. Eu encontro com as pessoas na rua. Elas falam, olha, eu vi você lá com aquela moça, com aquela mira. Como aquela mira é simpática. Falei, pois é, ela consegue ser melhor que eu. É, boba. Boba, boba. Mas é isso aí. E a coluna tá arrasando também, né? Arrasando. Diário da região todos os dias, de terça a domingo. Isso aí. Você quer ficar bem formado com os maiores furos da região, tá aqui. E tá linda. Diário da região. Você tá gostando, né? Linda, linda, linda. Mas eu tô trabalhando muito. Mas tá bom. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Muito bem. Obrigada, Cida. E você não sai daí não, que no próximo bloco a gente vai mostrar bolsas lindíssimas de brilhar o nosso olho. A gente vai saber como que a gente usa e também depois como que a gente organiza a bolsa. Não sai daí que vale a pena. Como que você vai organizar a bolsa direitinho pra não ficar aquela sofrência, sabe? Procura chave, procura óculos, procura tudo sem plantar feijão dentro da bolsa que nem a Cida faz. E sem colecionar barata que nem eu. Intervalo é rapidinho, a gente já volta. Já voltamos e agora a gente vai dar uma voltinha, uma passeada pelo Shopping Iguatemi. Quem é que não gosta, né? De ficar por dentro de todas as novidades. E a Arezzo, então, ela faz o maior sucesso e a coleção tá incrível. Veja só. A Arezzo Iguatemi Rio Preto oferece peças de alta qualidade e design contemporâneo. A coleção está um verdadeiro sucesso, com sapatos, bolsas, sandálias, acessórios e muito mais. A loja fica no piso superior do Shopping e vale a pena você dar uma passadinha lá, viu? E tem bolsas incríveis também, que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, e falando em bolsa, né? Que tal a gente dar uma organizada na nossa bolsa e a gente também saber que bolsa usar pra cada ocasião? É lógico, porque às vezes a gente presta atenção tanto no nosso look, mas a gente não pensa na bolsa. E na hora de sair, hum, errei a bolsa. E aí, quando você já tá na balada, ou na feijoada, ou na festa de família, você fala Puxa, podia ter trazido outra bolsa, né? E quem entende do assunto, nada melhor do que a minha convidada de hoje é a Fê Marques Blogueira. E ela já tá aqui comigo e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Tudo bom, Fê? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite. Obrigada eu. Que linda que você é. Obrigada. Linda nas fotos, arrasa e linda pessoalmente simpática também. Obrigada. Já tá com a sua bolsa aqui do lado? Eu tô com a minha bolsa aqui. Não pode faltar, né? Não pode faltar, não desgruda dela. Não desgruda. E você gosta sempre assim, bolsa grande? Olha, ultimamente eu tenho preferido bolsa grande, porque eu saio de manhã, eu coloco tudo o que cabe nela e, assim, tem minha vida dentro da bolsa. Entendi. Tem muita coisa aqui dentro. E daí você consegue se organizar? Como é que é? Olha, sinceramente, mais ou menos, né? Não, se ela não organiza, então nós, pobres mortais, então a gente... Normal, bolsa de mulher é assim. É normal. E aí, pra você sair à noite, aí você muda, você pensa na bolsa, você combina a sua bolsa com o seu look. Ainda existe aquela coisa de combinar a bolsa com o cinto, com o sapato? Ou você acha que isso aí caiu, Fê? Olha, pra noite eu troco, óbvio. Eu prefiro as modelos menorzinhas, né? Mais tira-colo. E... Aí vai o básico, vai o batonzinho, um blush que não pode faltar na bolsa, né? E não tem muito mais essa ideia de combinar a bolsa com o sapato, com o cinto, hoje não tem isso. Aí na tua bolsa, agora, o que que você tem certeza que tá aí e que sempre vai estar de dia, de noite, em qualquer lugar que você for? Olha, por mais que a bolsa seja pequena, eu não deixo faltar um blush, óbvio, pra dar uma taúde, uma corzinha na vida e um batonzinho nude, que é coringa, né? Coringa tá sempre do teu lado. Sempre tá na minha bolsa. Sempre salva em qualquer ocasião, né? Sempre, sempre, pra dar aquela retocadinha básica. Muito bem. E você, como blogueira, com muitos seguidores, seguidoras, você tem muito questionamento assim, a respeito de bolsa junto com o look? Ou você acha que as mulheres não se preocupam muito com as bolsas? Não, tem, tem. Eu sempre procuro mostrar nas minhas redes sociais como combinar o sapato com a bolsa. Então, todos os looks, a maioria dos meus looks, eu tô usando a bolsa pra dar ideia de como usar ela no acessório, compondo o look. Muito bem. E, gente, fizemos agora umas imagens de bolsas incríveis, 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 daquelas que a gente fica assim, ó, babando, né? E a Fê vai nos ajudar a mostrar, a realmente mostrar esse exemplo de, olha, isso combina com isso, essa bolsa a gente usa em tal ocasião e explicar realmente pra gente esse mundo fashion e o que que tá usando agora, né? Que essa coleção nova do inverno chegou e chegou pra arrasar. E olha, tá valendo tudo, viu? Vamos colocar no ar pra te mostrar. Olha só que coisa mais linda essa primeira bolsa. Fala pra gente, Fê. Ó, essa bolsa tem estamparia em flores. O florido agora predomina no verão, né? Não só nos looks, como nas bolsas também. Olha só que linda. Maravilhosa. Essa é o estilo baú, né? Linda, estilo baú. Eu gosto assim porque não perde-se a coisa dentro, né? É. Ela é mais durinha, né? É. Essa aí ela vem com maxi colar, me explica isso. Você viu que legal? Essa ideia eu achei muito legal, porque durante o dia você pode usar ela mais básica, sem o acessório, e durante a noite dá pra abusar um pouco mais, né? Tem essa opção do acessório, que você pode tirar e colocar. Achei muito legal a ideia. Chiquérrima, chiquérrima. E aí você tá vendo, ó, ela tirou da bolsa. Aí tirou, dá pra usar durante o dia e aí a noite dá pra dar aquele tchanzinho, né? Olha lá que máximo, gente. Muito legal. E colocou como colar, olha. Olha como ficou linda. Também legal. A nossa loreta linda, maravilhosa, servindo de modelo na Carmen Steffens. Amei. Essa daí é estilo saco. É, estilo saco. Ela é bem prática pra ser usada também na transversal, né? E essas aplicações, olha que linda. Fez toda a diferença na bolsa, né? O brilho eu posso usar durante o dia também? Olha, pode, mas de preferência à noite, né? Agora essa daí, a clutch. É uma preta mais carteira, né? Eu acho que ela é mais básica. Nada básica, na verdade, né? Pretinho, nada básico, a gente fala. Se essa não tem nada básico. Seria usado mais pra noite, aquela preta. E essa dourada também, eu indicaria mais pra noite. Mais pra noite. Pelo tamanho dela, o casamento. E essa dourada eu posso escolher sem ou com a alça, do jeito que ela mostrou ali, né? Adorei, ó. Dá uma ideia mais clutch. Uhum. Muito legal. Essa é a famosa Candy Colors, né? Que vem com tudo agora no verão, que são as cores mais suaves, mais clarinhas, em tom de azul bebê, rosa bebê, maravilhosa. E com as aplicações também, olha, adoro. Dá uma sofisticação na bolsa, né? Lindas, lindas, lindas. Essa com bordado é o Most Heavy da estação. É super tendência, dá uma cor e vida, né? Uhum. Na bolsa. Olha lá, linda, linda, linda. Estrelas também é uma estamparia que tá muito em alta agora. É tendência em Paris, que veio forte, tá dando o que falar, tanto nos looks quanto na bolsa também. Muito show. E a mochilinha? Eu amo a mochila, eu acho que a gente fica estilosa e fica prático, né? Que gracinha, cabe tudo, né? Eu costumo usar muito mochila, assim, fica muito legal. Muito bom, olha que graça. Principalmente pra viajar, é super prática. Que linda, 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 linda. E dá um estilo, né? Muito show. Quero fazer um agradecimento especial à Loreta, quero mandar um beijo também pra Luana, da Carmen, que emprestou aí pra gente a loja pra fazer essa gravação maravilhosa, show de bola. E tem aí, Fê, algum material que tá usando mais agora, que é tendência, algum colorido a mais, como você mostrou aí, ou alguma coisa que realmente caiu de moda, que você fala, ih, mira, esse ano aqui não tá usando mais. Olha, eu acho que é bacana a gente sempre apostar nas bolsas nudes. Eu sou da mais nas bolsas nudes e pretas, é o que eu tenho mais no meu armário, porque a gente consegue combinar com tudo, né? E achei legal a ideia do bordado, que dá um toquezinho diferente. Então, eu acho que pode apostar nessas cores que não tem erro. Quem gosta de um tricôzinho, de usar alguma coisa mais leve, tá usando ainda? Essa moda veio mais do ano passado, né? Tá usando esse ano também ou não? Não, tá usando. Hoje em dia não tem, mas, ai, às vezes o que tá usando, o que não dá, acho que a gente tem que colocar aquilo que a gente se sente à vontade, portar aquilo que se sente à vontade, que não tem erro. No teu dia a dia você usa, independente, depende mais do tamanho, do que você vai carregar mesmo? É, depende da ocasião, né? Que nem quando eu vou passar o dia todo fora, por exemplo, hoje, eu já sou adepta do modelo maiorzinho, que cabe tudo na bolsa. E você tem uma outra bolsa aí dentro dessa? Ai, essa aqui é ótima. Deixa eu fuçar, vamos fuçar. Gente, vamos fuçar na bolsa da Fê Marques. Eu sempre quis fazer isso, é hoje que a gente vai fazer. Ai, Jesus, tem a vida aqui. Deixa eu mostrar aqui, pode mostrar? Pode, lógico. Deixa eu mostrar a bolsa dela, gente. Tá, eu vou fechar pra não ser tão discreta. Mas, ó, tá vendo que tem uma outra bolsa aqui, ó? Tem uma outra necessária cheia de maquiagem, pode pegar. Ó, nossa senhora! Tem essa, não, tá pesada. Que que é isso? Tem uma outra lateral que tem a vida de maquiagem. Tá? Ah, tá organizada, vai, Fê? Tá, hoje tá. Tá, porque você veio aqui. Não é isso? Você deu um talento. Eu vim um pouco preparada. Que que é isso aqui? Óculos, maravilhoso. Um óculos. Não pode faltar. O cabo do celular. Não, esse é principal. Solto. Tem que ter uma bateria extra, né? A minha eu não vou pegar pra mostrar. A minha eu não vou. Bom, tá ótimo. Tá ótimo. Eu dou nota 9 pra sua bolsa. Ai, tá ótimo. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Amei minha nota. E pra quem tá em casa, pra quem te segue, você tem uma dica especial, assim, pra falar, ó, se você fizer isso, você não erra. Independente de ocasião. Porque essa semana eu saí à noite e a hora que eu entrei, primeiro que eu não sabia direito onde eu ia. Não pesquisei aonde eu ia, né? Então eu achei que ia ser um simples bar e quando eu cheguei lá era uma balada. Então aí eu já errei. Quando eu entrei, eu vi que a minha bolsa tava, assim, bolsa de ir no supermercado. Bolsa dia a dia. E eu falei, puxa, olha só, errei feio, né? Deveria ter colocado uma bolsa menor. E eu não, eu fui com uma bolsa maior. E, então, você tem uma dica pra alguém, pra quem tá em casa e falar, não, mira, se você usar essa bolsa aqui, você não erra. É a pretinha básica? É a pretinha básica ou a nude num tamanho menor. Pra noite, dê preferência pros tamanhos menores. É, menorzinhos, ou tiracolo, ou até a carteira. Essa opção da carteira que tem a alça pra você sentir mais à vontade. Às vezes você quer pegar um copo e tal, conversar. Às vezes é melhor que tenha a opção da alça no tamanho menor, nas cores neutras. Não tem erro. Pra quem quer ir pra balada direto do trabalho, tem alguma dica de alguma bolsa? Uma bolsa carteira maior, pode carregar uma blusa dentro, algum casaco, alguma coisa pra ir direto? Então, o ideal é sempre ter uma opção, por exemplo, eu levo a maior e sempre deixo uma opção menorzinha no carro. Pro caso de emergência, só coloco o básico. Daí você só faz aquela troquinha. E vai. Muito bem, é isso aí. Então, ó, no próximo bloco a gente vai saber como organizar a bolsa. Você viu que da Fê tá organizadinho, bonitinho, né, gente? Uma necessaire ali, só com as maquiagens, a outra maior ali dentro. Tudo bonitinho. É bolsa de blogueira. Ela tá fazendo a parte dela. E você em casa, vai lá, pega a sua bolsa lá, dá uma olhada na sua bolsa. Quanto tempo você não vai ver lá como é que tá dentro da sua bolsa? No próximo bloco a gente vai organizar a sua bolsa direitinho pra você não perder tempo. Porque tem uma matéria aí que eu vi que as mulheres perdem muito, muito tempo na vida, na vida, somando o tempo de procurar as coisas dentro da bolsa. Celular e chave são as duas coisas que mais se perdem dentro da bolsa. A gente acha tudo. Tudo que a gente não precisa. Então vamos pro rápido intervalo e a gente já volta. Meio dia e 51 e eu quero saber se você pegou sua bolsa. Já pegou lá? Então vai pegar, vai lá que eu te espero, que daqui a pouquinho a gente vai organizar sua bolsa juntinho, tá bom? Que eu não quero mais perda de tempo. Depois que acabar aqui, eu vou fazer a mesma coisa com a minha. Mas antes eu quero falar com você de Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região. Você já comprou o SPCAP? Ainda não? Então corre que ainda dá tempo, porque o sorteio é só domingo. Ó, no primeiro prêmio, 6 mil reais. No segundo, o Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, o novo HB20. No quarto prêmio, tem o Civic Sport 2.0. E tem também os giros da sorte, que são mais 10 chances de você ganhar com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa 10 reais, e depois acompanhar o sorteio ao vivo, aqui no SBT Interior, dia 30 de julho, domingo, às 9 horas da manhã. E lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveite que você ainda vai ajudar muita gente que precisa, ok? Agora vamos lá, né? Será que a gente vai conseguir organizar a bolsa? Olha lá, vamos fuçar em mais uma bolsa. Hoje a gente já fuçou em uma, agora vamos fuçar em mais uma, porque eu já tô com mais uma convidada aqui, que é a Paula. Tudo bom, Paula? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Obrigada eu. Ela é da Dona Resolve. Dona Resolve. Será que a dona vai resolver o nosso problema? Resolvemos tudo, organização. Essa é sua bolsa? Essa é minha bolsa. Na verdade, desorganizada pra gente, né? Organizar. Com licença. Eu falei pra ela, traz a bolsa assim, do jeito que ela é. Bolsa de mulher, né? Então assim, a gente tenta organizar. Fê, Fê, ô Fê. Como que tá? Tá melhor ou tá pior que a minha? Eu acho que tem mais coisas. Tá lotado. Tá meio... Tá meio... Olha, sei não, viu? Mirá, eu acho que isso daí é pra gente organizar bem, né? Ô Fê, vem cá, Fê. Vem cá. Dê nove pra tua, Fê. Vem cá. Nossa, vamos lá. Tem capricho na nota. Nossa, ela é muito organizada. O que você tá achando, Fê? Mas tem coisa aí, hein? Eu vou dar uma pegada aqui, vou encher a mão. Encher a mão nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Vamos ver, vamos ver. Nossa, pior que bolsa de blogueira. Gente, o esmalte não pode faltar. Você é manicure? Não, mas a gente não pode faltar a nossa base, né, menina? Vou devolver lá pro canto. Com o canto. Creminho de mão também não pode faltar. Tá, vamos tirando. Posso tirar? Pode tirar. Vamos tirar. Vamos organizar, né? Vamos organizar. Vamos organizar a bolsa dela. Agora eu vou aprender a organizar também, né? Nossa senhora, tem umas moedinhas aqui. A senhora tá organizada, Fê. Ó, a moeda te deixa tudo solta, né, meninas? Quem não deixa moedas soltas na bolsa? Tem barata que nem a minha, não, né? Não, acho que não. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Lencinhos umedecidos, precisamos pra maquiagem. Vai dar tempo de arrumar tudo isso? Vai, vamos amor rapidinho. Tempo, organização é tempo. Isso aí. Ganhamos tempo. Isso aí. Ó, óculos igual o seu, Fê. Ai, não pode faltar. Fê, ó, tem uma porta mais fácil aí, ó. Nossa senhora, tem coisas. Nossa senhora. Nossa, essa bolsa. Gente. Gente. Ó, não pode faltar. Não é mais que vai sair dessa bolsa. Não é assim em casa? É assim, né? Eu faço assim, né, em casa? Só que eu viro tudo. Só que se eu for virar aqui, vai cair tudo no chão. Gente, tudo que eu tenho aqui é o que a gente tem nas nossas bolsas, ó. É isso mesmo. A minha bolsa é maravilhosa. Fala aí, Fê. Bosh. Maravilhosa, assim. A minha bolsa é pra passar o dia todo fora com essa bolsa. Ó, batom. Remédio. Ah, não pode faltar os remédios. Ai, nossos chiquitaks, presilinhas de cabelo pra fazer aquele tupetinho, Fê. A minha acho que acumula umas 10. De celular. Ó, correria a gente faz aquele tupete pra ir pra festa, sai do trabalho, vai pra happy hour. Aí quando eu faço assim, ó, lá em casa, cai... Tem mais aqui, vem. Tem mais? Abre esse bolsinho. Ai, Senhor Jesus. Que é o que você acabou de comentar, o que a gente não pode esquecer nunca. A chave. Ó, ó. A chave é a última coisa que você encontrou. Não, Fê. Porque está no lugar errado. Fica difícil. Tá errado? É mais fácil. Mas eu achei que era certo por aqui do lado, porque é isso. Acabou? Mais fácil, senão você esquece do bolsinho e não abre. Quando eu faço assim, na minha cai poeira, cai esmalte, esmalte complicado. É que eu acho que eu dou uma limpadinha pra onde tiver problema. Pronto, agora bota tudo no lugar aí pra gente aprender, Paula. Ó, essa necessaire, necessaire, gente, são acessórios muito práticos e ajuda bastante. A gente na hora de organizar a nossa bolsa. Vamos colocar aqui o que não pode faltar, que a Fê falou. Um blush, um lápis, um rímel. Gente, o protetor solar. Isso daqui não pode faltar na bolsa da mulher. Vou te ajudar. Isso aqui é o que a gente... Jamais. Creme, ó. Vamos lá, um lápis, vamos ficar... Batomzinho, pincel, pincel e um rímel. E um rímel. Ótimo. Isso aqui a gente já... Maquiagem. Maquiagem pronta. Já fechou? Tá tudo aqui? Pode fechar tudo aí. Porque assim não fica sujando a bolsa também. Não suja. Eu tenho esse problema com a minha bolsa. Tcharam. Posso pôr em qualquer lugar? Pode guardar em qualquer lugar. Ó, é bom mostrar, Mira, que a gente tem uma repartição como o da Fê, ó. Só não é uma bolsa igual a da Fê, mas isso aqui ajuda muito pra gente separar os objetos que nós vamos colocar ali. Falando ainda de maquiagem, temos o porta, batom, né? Suja. Às vezes cai, suja, ou às vezes, né, tá ali, risca. São dois. O que é bacana? A Fê pode ajudar aí. Um de cor de boca, que a Fê falou nude. E o mais escuro, né? Às vezes tô saindo do trabalho, quero ir pro barzinho, quero passar um batom, põe um. Já dá aquele up, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Gente, eu acho que eu preciso da Paula e da Fê na minha vida. Vambora. Uma blogueira e uma organizadora. Arrasou. A gente fica linda e organizada. Olha, que coisa perfeita. Óculos, gente. Às vezes vem nessas embalagens maiores, né, Fê? É igual o seu. Eu gosto do meu saquinho, porque a gente coloca aqui, ó. É, eu puxo menos espaço. Já tá aqui dentro o óculos, ó. Já tá aqui dentro. Só colocar no bolsinho. Só que vamos pôr no bolsinho lateral pra não... Não riscar, ó. Não riscar, não amassar, né? Não entortar. Uma bacana aqui que a gente tem também um... Isso aqui a gente tchau. Isso, podemos tirar. Isso aqui é muito bacana pra gente colocar absorventes, né? Que também não pode faltar na bolsa da mulher. Então vamos colocar aqui, fica prático. Fica mais discreto, né? É pequenininho, não fica nada pra fora, porque às vezes a gente coloca... É muito baratinho, gente. Baratinho. Lojinha de R$1,99, você encontra tudo isso. Com certeza, amiga. Não é? Aqui mais um organizado. Ó, olha o espaço que a gente tá economizando. Bacana, né, minha? Ó, temos mais uma necessaire, que é super aliada da gente aqui pra conseguir organizar remédios. Dura de cabeça, né, e tudo mais. Então vamos colocar remédios, band-aid. Ah, é muito... Isso aqui é muito legal, ó. Vamos lá. Ó, o que que não pode faltar também na bolsa de uma mulher? Um kit de costura. Caiu um botãozinho, descosturou alguma coisinha ali, tamanho pro bar, como é que a gente faz pra balada e tudo mais. Ou pro trabalho, um kitzinho. Band-aid também, às vezes uma amiga ele precisa ou a gente precisa. Aqui a gente pode colocar junto... Eu queria ser sua amiga. É. Se precisar de alguma coisa, eu vou te pedir uma coisa na hora. Gente, vocês podem me ligar, eu vou organizar com certeza pra vocês. Organiza toda a minha vida? Organiza, vamos lá. Ó, aqui a gente pode faltar isso aqui, né, Fê? Às vezes tá ali com... Conseguiu fazer a unha rapidinho, passa. Ou dá aquele brilhinho extra, né? Vamos tudo aí, ó. Remédio, pode colocar. A nossa lixa de mim também não pode faltar. Base. Base. Pinça. Gente, eu adoro uma pinça, porque às vezes tem um cabelo sobrando, a gente vai fazer aquela assombrancelha. A gente tem de tudo. O que mais a gente tem de remédio aqui? Isso. Ok. Já pegou, ótimo. Esse aqui também? Esse pode deixar fora. O que é isso? Usamos constantemente o álcool, então pode deixar fora pra gente molhar rapidinho. Tá. O blush, gente, ele é mais prático, né? Então ele não é aquele que pode quebrar e tudo mais. Então pode colocar ali inteiro, aí. Soltinho. Soltinho inteiro. Ótimo. Balinhas também, é bom sempre ter, né? A gente tem na bolsa, não deixa faltar. Gente, o lencinho umedecido, que às vezes tá calor e tudo mais, pra tirar. Posso pôr um cantinho aqui. Desodorante também. Não pode faltar. Não pode faltar. Mulher não pode faltar. O alquimão também não, o tempo todo, pode colocar aqui, ó, nesse bolsinho. Nesse bolsinho de fora. Isso. Isso aqui também é muito bacana, né? Porque a gente vai... Pimorar a bolsa. Pimorar a bolsa. Isso é muito prático. No bolsinho também. Isso aqui não pode faltar. O que é isso? São os desodorantes pro dia a dia. Ai, é. Em perfuminha. Às vezes a gente vai no restaurante, sai com aquele cheiro de comida, passa rapidinho, tá pronta de novo. Eu tenho dois porque eu gosto de intercalar o cheiro, assim. Ótimo. E bem pequenininho. Se não enjoar, ele é pequenininho, portátil, pode colocar nesse bolsinho, minha. Nesse aqui. Isso. Ótimo. Gente, porta-moeda. Quem não tem moeda, espalhada na bolsa. E aí você precisa de uma moedinha e não encontra. Vamos cortar. Moeda é um saco, né? Não, nunca acha, então porta aí. Mas ela faz falta. Na hora que a gente precisa, a gente não acha. Fê, esse saquinho aí, passa pra mim, por favor. Isso ajuda muito esse saquinho, porque a gente gosta de ter várias chuquinhas, né? Chuquinhas de cabelo. E a gente caça, 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 não acha? Isso dá uma raiva. Coloca num saquinho, olha que prático. Olha, adorei. Assim. Vai, porque a gente quer mudar a cor. Olha que prático. Ó, pronto. Achou as chuchinhas? Fê? É isso. Fone de ouvido. Olá, Fê. Vem numa caixinha. A gente vê os stories. Tá ótimo, né? Os meus stories. Tá ótimo. Porta-cartão também, modelinho prático. Também já tá básico pra não ficar espalhado. Justamente. Por no bolsinho de lado. Pode pôr creminho de mão também não pode faltar hidratar as nossas mãos. Gente, uma caneta. Eu gosto de carregar, porque sempre alguma coisa não precisa anotar. Sempre precisa. Aqui, esse aqui é muito legal. Carteira pesa, não pesa, meninas? Pesa. Pesa a bolsa, né? Grande. Olha o que que eu trouxe, que bacana. Ah, olha. Isso cabe. Nossos cartões, fininha, cabe dinheiro. Cabe tudo que precisar ir pra balada. Cabe a carteirona pesada pra quê? Olha que prática. Tem tudo aqui. O documento dela, os cartões e a graninha. Tá ótimo. Olha que fininho. Pode colocar na bolsa de balada. É, e cabe na segunda bolsa. Na segunda bolsa de balada. Gente, a chave. Onde põe? A chave é ideal vocês colocarem no lugar de fácil acesso. Onde eu mais olho na bolsa? É. Posso colocar nesse bolsinho. E deixar esse lado aqui que eu posso colocar também no celular. Em bolsinho separado. Separado. Tiro isso. Eu coloco junto com o óculos, porque o meu celular e óculos o tempo todo a gente utiliza. Esse aqui é um fácil pincel. Um pincel fácil. Pequenininho, que às vezes não cabe na bolsa os maiores. Então a gente tem um pequenininho também pra gente utilizar se necessário. Tem os ganhadores aí pra eu colocar? Os ganhadores do parque? Só falar os ganhadores rapidinho que o nosso tempo tá acabando. Pode vir buscar o seu convite aí. Júlio de Araújo e Carla Santomé. Júlio e Carla Santomé aqui de São José do Rio Preto. Júlio de Araújo e Carla Santomé. Podem vir pegar aqui os seus convites, ok? Do Smiley Park. Só passar aqui no SBT. E também, rapidinho um recadinho. A Alianze vai te dar um lindo aparador de alianças pra você participar. É só você seguir o Instagram, arroba Alianze Joias. Curtir a foto oficial e marcar três amigos. O resultado sai dia 4 de agosto. Vai lá, tá bom? Um lindo aparador pra vocês, tá? E ó, tá passando aqui embaixo os contatos. Dona Resolve e também da Fê Marques que participaram aqui do programa. A gente tá acabando de montar aqui a bolsa. Tudo organizadinho pra você. Só você entrar em contato com as duas. Pode seguir a Fê lá. Uma foto mais linda do que a outra. Maravilhosa e Dona Resolve também pra resolver tudo que você precisa aí da sua vida. Sua bolsa, sua casa e tudo mais. Pode acabar. Vamos lá, mais um paint. Paint, nossa senhora, paint escova. Paint escova. Paint escovinha pequenininha, bem portátil pra caber aqui. Pode colocar... Vamos colocar desse lado aqui. Isso. Vamos colocar. E a agenda. A agenda. Um espacinho aqui, ó. Sobrou. Que são as coisas mais fáceis de achar. E desse lado só as necessaires. Com tudo organizadinho. Amei, Paula. Que bom. Obrigada. Você arrasou. Prático. Gostou, Fê? Amei, amei, amei. Muito bem. Já vou começar a seguir. O negócio então é comprar necessaire e colocar tudo bonitinho. E deixar tudo na sua vista. E ela trouxe essa pequenininha que é aquilo que a Fê falou pra você usar à noite. Você pega o que você mais usa aqui e troca pra lá. Paula, beijo. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. Fê, muito obrigada, meu amor. Prazer. Foi meu. Você de casa vai lá, corre e organiza sua bolsa também. Que você tem um excelente final de semana. Fica com Deus. E segunda-feira eu quero ver você aqui a partir do meio de 15. Beijo. Tchau.